Vai comprar já um presente do dia dos namorados? Ó, tá chegando aí. Esse ano eu quero o meu sobrinho, hein? Ó, não quer comprar essa lingeria aqui não? Ó, que maravilhosa. Pra eu usar o quê? De guarda-chuva? O tamanho do peito da minha mãe era o meu. Meu amor, fez dois pontinhos aqui nas costas, dá tudo certo. Peraí, gente, ó, vocês estão vendendo as coisas à Dona Jo? Que ressuscitinho, que... Eu e... Vamos lá pra ganhar um trofo. Dona Jo não vai se importar, tá, gente? Porque ela sempre quer o nosso bem, não é verdade? Minha mãe, ela é mão aberta, peito aberto, ela é tudo aberto. Ela não vai se importar realmente isso. Gente, eu conheço minha mãe desde que eu nasci. Ela não vai se importar. Piente. Vamos lá pro quarto. Esquece essa coisa de lingerie, tá? Que a gente tem coisas mais importantes pra fazer. Que isso, velho? Você tá achando que você vai me convencer assim, facinho, facinho? Sim, tô achando. Jéssica, não existe isso. A gente tá cheio de dívida pra pagar. Eu não vou ficar aqui sozinha trabalhando pra pagar os seus boletos, não, meu amor. Para de ser empata. Eu tô indo lá fazer um favor pro cara, entendeu? Não é nem por mim. O menino tá aqui desesperado, mandando 15 emojis de berinjela já pra mim. Pô, pelo amor de Deus. Eu posso até não contar, entendeu? Agora, se Dona Jo perguntar, eu vou ter que falar a verdade pra ela. Vocês não estão certos, não, gente. Que isso? Olha, eu preciso arrumar essa casa hoje, que tá tudo em cima de mim. Olha, você é um pata, entendeu? A gente tá cheio de dívida, viado. Vambora vender essas coisas aqui, ó. Pega os vestidos, as coisas aí, eu fico com as miçangas. Vai gerando palco quando a gente vai vender. Gente, olha que coisa linda! Maravilhosa. Maravilhoso, né? Quer? Pode ficar. Isso aqui, ó. Tá bom? Arte de desprezo. Arte de desprezo. Arte de desprezo. Vai, vai, vai.